rapaziada vídeo novo se iniciando olha que espetáculo de deus esse amanhecer que coisa linda em já agradeceu hoje ainda não então é uma ótima oportunidade para agradecer obrigado meu deus obrigado por esse dia maravilhoso e manda uns peixinhos para nós se divertir aí tamo junto rapaziada bora começar essa brincadeira aí e vamos ver o que que tá enchendo o saco aí o robalhinho e aí rapaziada o primeiro do dia é bonito já né show de robalhinho em e pega o camarãozinho lá na boca dele o récima e aí rapaziada e mandar para a vida esse bichinho aí vai e coisa linda hein foi embora e aí rapaziada ó que que eu tô montando aqui vamos tentar pegar um peixe na varinha telescópica agora vamos ver como é que e como é que eu me saio nessa brincadeira aí vamos começar a brincadeirinha ver como é que tem aí a isquinha camarão que o timari me deu ó vamos ver se belisca alguma coisa e aí rapaziada rebentou a linha e aí e sai daqui e não vai quebrar uma onda vai me jogar em cima da das pedras ali que coisa estranha que aconteceu Ah, escapou Escapou, rapaziada Que será que era? Que cantada De linha, hein? Nossa senhora Que massa isso aqui Voltando as origens Não que eu pescasse assim No mar, né? Mas era assim que Tudo começou no rio Que massa, rapaziada Dessa vez veio, rapaziada Dessa vez veio Olha que peixinho mais lindo Olha que coisinha mais linda Mas esse não é briguento igual os outros Era alguma coisinha maior Pode até ser O mesmo peixe Mas brigava bem mais Vai, rapazinho Tenta pegar mais, hein? Entrou Não é briguento Ó, mesmo peixinho Ai, que massa Quero pegar um bicho maiorzinho Mas olha que peixinho Coisa mais linda isso aqui, hein? Vamos liberar você, rapaz Já foi embora, rapaziada Quero pegar aqueles bichos grandes Que escaparam Saiu cantando ali Uma hora vai entrar Não sei quem se assustou mais Se fui eu Se foi ela, rapaziada Os biguás Vocês vão me dar licença Mas eu quero pescar bem onde vocês moram Que lugar lindo, hein? Eu não sei Mas eu acho melhor eu sair daqui, né? Porra Do nada vem uma ondona gigante Vou tentar desse lado aqui agora, rapaziada Meu Deus do céu Que perigo Quase fui pro chão Mais uma leva de camarão Que eu derrubo aí Agora veio Mais um daquele Mais um daquele, rapaziada Ah, que peixe mais lindo Ah, vai cagar na minha mão, então Vou embora E aí? Acredito que o bicho entocou, rapaziada Meio que será que foi isso? O bicho entocou Vê se ele sai, hein? Às vezes ele sai sozinho, né? Ó, saiu Mais um Sabia que você ia sair da toca, rapaz Que massa Que massa essa brincadeira, hein, rapaziada Gelei, rapaziada Ó, maiorzinho Tô vendo umas tainhas passando por aí Como ele se correu mais Achei que pudesse ser a tainha Mas eu vou insistir Mas eu vou insistir aí Ó, coisinha mais linda Já foi Ó Tão ali, rapaziada Tão ali as tainhas Tô vendo elas Eu vou pegar Será que entrou aí, rapaziada? Ah, outro peixe Outro peixe Briga, rapaz Esse valoriza mais a briga Marimbal Já vi ele lá Ó Que pescaria top, hein, rapaziada? Ó o tamanho do marimbal Olha só Olha Que bichinho lindo Vamos soltar ele Já foi Show de bola, rapaziada Pescaria aí Vale o like, né? Outra coisa Dá uma verificada Se já tá inscrito Se não tá inscrito, rapaziada Se inscreve pra dar aquela força Pescaria top, né? Ó, tô aqui numa ilha Top demais Pegando os bichos Ó Vi um bicho ali Vamos ver se ele morde a isca Tem peixão rodeando aí, rapaziada Quero só ver se engatar nessa varinha Peixe pegou e ficou paradinho Mais uma espécie Olha lá Mais um peixinho Que pescaria, hein? Eu quero um grande Eu sei que tem Tô vendo? Se eu tô vendo, tem, né? Agora entrou alguma coisa Ah, de novo Rapaziada, tô levando cada gelo Porque, ó Tô vendo Acho que é tainha Peixe maior Olha ali Volta e meia Vou pegar Ou é marimbau de novo, né? Agora Agora Puta, achei que era O que eu tava vendo ali Cada fisgada é um susto, rapaziada Mais um Rapaziada, alguém já comeu esse bichinho aqui? Sabe se é bom? Deixa aí nos comentários Aqui, ó Daria um frito Olha lá o que eu tô falando Olha o que eu tô falando Tem tainha aí, rapaz Última isca, rapaziada Vamos ver o que vai acontecer Ver se sai algum peixinho O saideiro Ó, já pegou lá Perdi Ah Queria pegar o último Mas é isso aí, rapaziada Vídeozão foi top, né? Já se inscreve no canal Que vai ter volta Eu vou voltar aqui E vou pegar essas tainhas Então Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto E até a próxima, rapaziada Tchau